Ô Dudu, como é que fica a tua cabeça quando você vê um monte de torcedor do Palmeiras e não tem até como não comparar? Porque o futebol vive de comparação, não tem jeito. A gente compara coisa de 40 anos atrás com agora, tem umas coisas sem nexo. Mas como é que você se sente quando a torcida fala, pô, o Dudu parece o Edmundo, joga com a 7, o Dudu às vezes é estouradão também, que nem era o Edmundo, joga bola pra caramba. Como é que você lida com isso aí do Edmundo? Ah, fico feliz, um abraço pro Edmundo, né, a gente tá sempre às vezes conversando por mensagem, pelo Instagram, a gente troca algumas mensagens também. Ah, fico feliz pela comparação, né, Edmundo, grande ídolo aqui. Eu lembro também, nesse dia que eu cheguei, eu falei pro Alexandre que eu queria a camisa número 7, ele falou já que representava a 7 pro Palmeiras, né, eu falei que eu queria essa responsabilidade que eu ia assumir. Fiquei muito feliz por isso, fico muito feliz pela comparação com o Edmundo, que foi um grande jogador, é um ídolo aqui no Palmeiras. Espero fazer um pouco, um pouco mais da metade que ele fez aqui pro Palmeiras. Ô, Dudu, beleza pra você aqui. Tem um cara aí, tem um cara aí que vai te mandar, quer te fazer uma pergunta. Não sei quem é, né, não sei se você vai gostar, não vai gostar, Dudu? Vamos ver quem quer falar com o Dudu aí, roda aí. Fala, Dudu, parabéns por honrar a camisa 7 do Palmeiras aí, eu tive muito orgulho de vestir por 5 anos, e eu queria saber, Dudu, de você, qual foi a importância do Cuca na sua vida, né, a faixa de capitão que ele te deu, transformou você num excelente jogador, você já era, mas também num grande homem, grande pessoa que tá comandando esse Palmeiras aí. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ah, o Edmundo Aníbal! Mas eu concordo com ele. Eu acho que o Cuca teve uma mudança. Eu acho que, não só o Cuca, né, acho que todos também os jogadores aqui me ajudaram bastante ano passado. Falava que eles iriam precisar de mim, que eles iriam, que eu tinha que focar mais, tinha que esquecer um pouco a reclamação com o juiz, né, com um pouco de confusão. Eu fico muito feliz. O Cuca me ajudou, né, cara? Desde quando eu tava subindo pro profissional do Cruzeiro, o Cuca me ajudou. Agradeço muito a ele e espero voltar um dia a trabalhar com ele ainda, que é um excelente treinador. Não só ele, como o Eldos, como o Cuquinha, que faz parte da comissão deles, que me ajudou muito. Então, vamos lá.